Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, gente, na fascista Hearth of Iron 4, aqui, pra vocês, no canal do New Washington, como sempre, é um prazer ter vocês comigo. Galera, vamos continuar com a nossa campanha no último episódio, tá? Nós conseguimos ganhar nossas 12 batalhas. Eu tava dando uma olhada aqui, olha a quantidade de exércitos que o Peru tem, galera. 30 regimentos, 30 divisões, e a ideia aqui é enfrentar o Peru e a Colômbia juntos. Isso aqui vai ser complicado, tá? Isso aqui vai ser complicado, mas eu espero que dê certo. Eu vou tentar melhorar a qualidade das nossas divisões, tá? Eu já estou pesquisando aqui equipamento de suporte, eu pretendo colocar suporte nas nossas divisões, e essas divisões aqui, que vão ser as divisões responsáveis por invasões navais aqui, eu provavelmente vou tentar transformá-las em 20 widgets, e além de 20 widgets, eu vou tentar colocar algumas... alguns bons suportes nelas aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui, galera. Sempre lembrando pra você deixar aquele like, tá? Já desce aí, deixa aquele like se você gosta de Hearts of Iron 4 aqui no canal. Já compartilha aí nas redes sociais, que isso ajuda muito, tá? Como chama o amigo, o pai, a mãe, a tia, todo mundo pra dar uma olhada aqui no vídeo do Aka. E se você não conhece a plataforma da StreamCraft, o link tá na descrição, tá? Vem pra StreamCraft, que é a plataforma de lives aqui do canal. Faço lives nas quintas, seis de sábados, a partir das 20 horas. Tudo bem, galera? Vamos lá, vamos... Eu já organizei os exércitos, tá? Já organizei os exércitos, vou deixar passar o tempo. Armas secretas, iris. Eu vou pegar aqui... Acho que vou começar a descer aqui nos meus bônus de doutrina, tá? Isso aqui vai fazer uma boa diferença pra gente. Como eu disse, eu tenho que melhorar a qualidade do exército por enquanto. Equipamento de suporte, maravilhoso. A primeira coisa que nós queremos pegar aqui como suporte é engenheiros, tá? O engenheiro faz uma ótima diferença pra gente. Além disso, eu já vou começar a produção ride-away aqui de equipamento de suporte, galera. Pra isso, eu vou ter que comprar alumínio de alguém. Vou comprar dos Estados Unidos mesmo e isso tá ótimo. Equipamento de infantaria melhorado, maravilhoso. Isso aqui tá muito à frente do tempo, I think. Talvez fosse melhor já pegar rádio e... Na verdade, eu preciso de motorizados e preciso de... Logística e hospital, provavelmente. Serão as coisas que eu vou usar aqui. Ahn... Os novos rifles por enquanto, porque o motorizado ainda tá um pouquinho longe. Pessoal, eu peguei 150 pontos aqui de novo. Deixa eu analisar uma coisa. Tempo pra eu atacar. 200 dias. E deve ser mais ou menos isso também, né? Ok. Ahn... Então, eu vou gastar esses pontos. Vou melhorar a condição pros trabalhadores aqui, galera, tá? Esforço em exército já foi. Vou pegar... Na verdade, deixa eu olhar uma coisa. 43 dias pra defesa móvel. Mais cento e poucos dias pra próxima doutrina. É, então eu não vou pegar esforço em doutrina, não. O que eu vou fazer é começar a pegar de novo nossas fábricas aqui. Vamos com esforço em edificação primeiro. Nossa, a doutrina já foi. Vamos pegar o próximo nível aqui, galera. Vamos pegar suporte integrado, por favor. Ok. Esforço em edificação 3. Lindo, lindo, lindo. Eu vou pegar essas coisas aqui agora. Na verdade... Sempre pra próxima doutrina. 150 dias. É, dá pra pegar mais uma fábrica militar aqui, pelo menos. Além disso, tem que edificar mais. Vamos lá. Vamos continuar a nossa... Nosso ratio aqui. Duas fábricas militares e uma fábrica civil. Perfeito. Engenheiros nível 2. Muito, muito, muito bom. Eu poderia... ...dá forçar um nível 3 antes... Nível 2. Antes da hora. Mas eu acho que as artilharias seriam melhor. Vamos com as artilharias primeiro. Sem armamento. Vamos agora com a próxima doutrina. Perfeito. E além disso... Vou pegar esses exércitos aqui. Vou mudar eles pra 20-8, galera. Pra ele seja um pouco mais forte. Acho que vai perder um pouco de experiência dele, certo? Vou ter que mandar eles treinarem. Provavelmente. Não. Não? Não. Precisou? Não precisou. Lindo. O Ngoku capitulou. Isso é lá na... A guerra do Japão, né? E eu vou precisar comprar um pouco mais de aço aqui. Nos Estados Unidos. Isso está ok por enquanto. Perfeito. No meu exército de 20-8 aqui, pessoal. Vou adicionar artilharia. E engenheiros. Agora, no meu exército de 10-8, deixa eu ver o que eu tenho bastante aqui. Eu tenho artilharia. Vou tentar colocar pelo menos artilharia no meu exército de 10-8. Pelo menos artilharia. Perfeito. Novo nível de artilharia. Maravilhoso. Em condições normais, eu ia pegar artilharia nível 2 aqui, tá, galera? Mas eu... Oh, oh, oh. Pera, pera, pera. Deixa eu ver uma coisa. É. Na verdade, galera, eu tenho que pegar os próximos níveis de pesquisa aqui, ó. Isso aqui é extremamente importante. Justificativa de guerra contra o Peru e contra a Colômbia, feitos com sucesso, galera. Hora de pegar nossos navios. Ativar o suporte à invasão naval. Mandar patrulhar esse oceano e esse oceano, para que a gente consiga fazer as invasões, tá? Vou até, inclusive, ver... Aparentemente, está indo, tá? E hora de declararmos nossa guerra. Peru. Declarar a guerra. Chamar aliados. Colômbia. Declarar a guerra. Chamar aliados. Enviar. Pessoal, seria bobagem ativar um ataque de todo mundo aqui, tá? O que eu vou fazer aqui, na verdade, vai ser tentar ganhar... Ah, meu Deus. Isso vai ser bem difícil, mas... Vamos tentar ganhar, furar um bloqueio aqui, tá? Poderia, ao invés de tentar furar aqui, tentar furar aqui. Mas eu acho que aqui é um pouquinho melhor, por causa desse rio aqui, basicamente, tá? Esse rio aqui atrapalheira muito o ataque. Isso aqui já é bem difícil, galera. E outra coisa que nós vamos fazer é ativar nossas invasões navais, tá? Vamos ver o que vai dar certo aqui. As invasões navais estão acontecendo, galera. Estão acontecendo. E aqui, obviamente, né? A coisa está feia, tá? Segundo nível de rifle aqui, tá? Mas eu ainda não vou colocar eles para produzir. Inclusive, eu esqueci de fazer um... Ah, não. Eu esqueci, não. Coloquei o máximo aqui em reforço e tirei aqui nas divisões de fronteira de treinamento. Isso aqui é bobagem colocar para ser feito agora, tá, galera? Simplesmente não vale a pena, tá? O que eu vou fazer aqui, na verdade, é criar nossa próxima artilharia. Mas, por enquanto, eu não vou trocar essa. O que eu vou fazer, na verdade, é o seguinte. Conforme eu for ganhando... Conforme eu for ganhando fábricas, eu quero que essas fábricas entrem aqui no equipamento nível 2. Mas o que está aqui no equipamento nível 1, tá? Eu não vou modificar porque eu não quero perder eficiência. Mais do que nunca, eu preciso desses rifles aí, galera. Estou quase cancelando isso aqui por causa dos rifles que eu estou devendo 8.8k de equipamento. Mas vamos ver, vamos ver. Se necessário, eu vou fazer isso. Então, nossa primeira invasão vai chegar. Boa. Boa, boa. E a capital dos caras está livre. Ainda bem que eu trouxe esse cavalo. Ainda bem que eu trouxe esse cavalo. Oh, galera. Huge, 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 huge. Eles estão tentando vir dar um apoio para isso aqui, para essa invasão naval. Mas eu acabei de ativar todas as minhas ordens de ataque aqui. Simplesmente para parar esses caras. Ninguém vai sair aqui da linha de frente. Esses caras têm passe livre para capturar vocês. Já era, Peru. Próxima invasão naval. Próxima invasão naval. Pum. Yeah, baby. Esforço em doutrina. Vamos aproveitar e pegar espaço extra. Não, ainda não dá para pegar. Ok. Mas eu já tenho 50 fábricas. Não, ainda não. Ok. Vamos pegar mais uma fábrica aqui, então. Ok. Além disso, vamos construir mais fábricas. Por que não? Certo? Eu quero uma aqui. Por favor. Depois vamos para uma fábrica normal. Perfeito. Ok. Em 5 horas, galera, nós vamos tomar a capital deles. Perfeito. Tomamos a capital. Isso aqui se tornou a capital agora. Ele deve estar quase para capturar. Perfeito. Maravilhoso, galera. O porto integrado. Vamos pegar aqui o combate de pesquisa, etc. Quanto tempo para você conseguir fazer a invasão? Mais alguns dias. Oito dias. Ok. Galera, esqueci completamente. Eu deveria estar justificando minhas próximas guerras. Minha próxima guerra deveria ser contra Venezuela e Paraguai, acho que. Ou talvez Equador e Uruguai também não seriam ruins. Mas eu acho que eu vou com... Venezuela, 195 dias. Ok. E Paraguai. E Paraguai. É isso aqui mesmo. Perfeito. Ok, pessoal. O Peru esqueceu de proteger a nova capital deles, tá? E... Bom. Meus caras vão chegar lá em 8 horas. Já era. GG. GG Peru. Sorry. E... Acho que eu vou tentar deixar alguma coisa aqui pra trás, Peru. Deixa eu ver aqui, galera. De novo aqui, pessoal. Eu vou praticamente fazer Fornication. Eu só vou deixar um pedacinho aqui pra fazer o Peru de Puppet. E eu vou fazer isso dessa forma, simplesmente pra preservar a força naval deles, tá, galera? Vamos terminar. Vamos terminar. Ok. Automaticamente eles já entram na minha guerra contra a Colômbia. O que não... Oh, oh, oh. Ela deve estar me invadindo, então. Oh, crap. Bem ruim. Ah... Deixa eu até olhar aqui. Automaticamente eles entram... Uou. Ei, Chile. Come on, mano. Tamo junto, cara. É nóis. Ok. Deixa eu organizar meus nossos exércitos aqui. Eu já volto. Ok. Reorganizei todo o exército aqui, galera. Mas... Eu teria problemas que eu não sei se eu vou chegar ali a tempo, tá? Eu sinceramente não sei. Enquanto isso, deixa eu contratar um cara aqui que eu já deveria ter contrato há muito tempo atrás. Que é o cara com menos 8 de atrito, tá? Quem sabe isso aqui dá uma ajuda pra... Artilharia nível 2. Maravilhoso. Poderia descer até mais. Eu acho que eu vou fazer isso. E as artilharias, sim, eu vou mudar a produção, tá, galera? Corsinha armamento. Beleza. Vou pegar... Na verdade, deixa eu ver quanto tempo a doutrina. 177 dias. Eu preciso da nova doutrina. Ok. Mais pesquisa. Vamos então com mais pesquisa ainda. Vou ampliar minha patrulha até aqui. Pessoal, invasões navais a poço, tá? Eu vou ativar... Só esse cara aqui por enquanto. Eu não coloquei... Eu coloquei um ataque pra ele. Ok. Em algumas horas, nossa invasão naval aqui vai acontecer. Aconteceu. Perfeito. E imediatamente eu preciso capturar um porto, tá? Eu preciso muito de um porto aqui. Vou mandar nossa cavalaria ir pra lá. Enquanto isso, eu vou espalhar um pouquinho... Pra esses caras andarem e ampliarem nosso espaço aqui, galera. Na verdade, esse último cara que tá aqui... É interessante que ele viesse pra cá, pra cá e pra cá. Pronto. É isso. De novo, os caras estão tentando voltar pra proteger essa invasão naval. E agora eu vou ativar o ataque de todo mundo aqui, galera. Segunda invasão naval tá chegando. Perfeito. Vou mandar esses caras andarem de novo, tá? Então, eu quero que um venha pra cá. Venha pra cá. Sofrendo um pouquinho de atrito aqui, né? Porque é bem ruim. Tá. Tem que vir pra Bogotá de uma vez por todas. E esse cara talvez tente recuperar esses... Esses postos aqui. E meio que quebrou minhas pernas. Melhor, ao invés de atacar aqui, odiar isso aqui. E você que está fazendo isso, venha pra cá. E então, pra cá. Perfeito. Ok. Aparentemente, eu não vou conseguir tomar os portos deles sem sofrer muita perda aqui, galera. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou tomar essa posição aqui. Eu vou deixar tomar aquela posição. Vou parar esse ataque, mas eu vou começar a construir um porto aqui imediatamente pra ter suprimento, tá? Então, vou colocar um porto pra ser construído. Inclusive, até aqui. Pensar. Acho que essa província aqui... Não sei se ela vai ser o suficiente, na verdade. Construir aqui, pode ser. Vou colocar esse aqui como prioridade lá em cima. Isso vai demorar muito tempo, certo? 3 de junho, abril, maio, junho. Vai demorar aí um mês, basicamente. Mas... Mas é isso. Assim que essa esforça em doutrina terminar também, eu vou colocar em engenharia de edificação, porque isso aqui vai ajudar a gente a conseguir construir mais rápido, tá, galera? Agora é hora de parar o ataque e esperar nosso porto sair, porque simplesmente estamos sofrendo atrito demais aqui, tá? E eu não posso perder esses excessos aqui. Isso aqui é a minha chance de ganhar. Porque aqui embaixo nós não vamos invadir nem a pau, tá? Aqui embaixo simplesmente não tá pra invadir, galera. O que eu vou fazer aqui é deletar essas linhas de frente. Meus caras estão posicionados, eles estão... Porque aí você, por favor, pare de atacar. Mano, pare de atacar. Qual o problema? Pare de atacar. Pronto, ok. Obrigado, thank you. E talvez eu devesse tentar fazer mais invasões navais aqui, por exemplo. Ou em algum outro exército. Na verdade, eu acho que vale a pena tentar fazer isso. Vou pegar 10 regimentos aqui. Vou pegar uma invasão naval daqui. Ah. Hum... Até... Aqui, talvez. Deixa essas coisas aí acontecendo. Curso em doutrinas. Perfeito. Eu vou pegar... Engenharia de edificações pra que nosso porto fique pronto mais rápido, tá, galera? Inclusive, eu vou ampliar ele aqui, tá? Pelo menos 3 níveis de portos aqui. Maravilha. Ufa! Nosso porto ficou pronto. Significa que agora esses caras têm suprimento, tá? Ah... Eu vou aproveitar e pegar o restante desses exércitos. Isso. Vocês estão... E... Onde mais? Aqui. E aqui. Perfeito. Quero que vocês venham pra cá, por favor. Na verdade... Podem vir utilizando a infraestrutura. Aqui. E agora eu quero que vocês façam uma linha. Aqui, tá? E vocês vão conquistar isso aqui mais rápido possível. Foi bem. Perfeito. Ok, pessoal. Agora o restante do meu exército chegou aqui, tá? Agora eu vou forçar a tentar ganhar essas bases navais aqui em cima. Primeiro aqui. Se a gente consegue alguma coisa aqui. Deixa eu ativar o ataque desses caras. Tipo de combate regimentais. Vamos continuar descendo as nossas doutrinas. Maravilhoso. Ok. Consegui conquistar aqui. Agora é hora da gente ir pra cima do outro... Da outra base naval ali. Eu iria nível 2. Vamos... Ah, eu preciso de um novo nível de engenheiros, tá? E... Como é que eu tô de equipamento de suporte? Eu tenho algum equipamento de suporte? Eu vou colocar aqui nos meus 10 widgets também. Um equipamento de suporte. Vamos ver como é que vai ser isso aí, galera. Ok, galera. Exércitos posicionados, tá? Minha justificativa de guerra aqui contra a Venezuela terminou. O outro cara que eu estava justificando era contra o Paraguai, certo? Ele ainda não terminou. Mas daqui a pouco termina, tá? Ah... E eu preciso, inclusive... Fazer isso. Ei, você. Venha pra cá, por favor. Ahm... Pelo menos circule. Paraguai aqui por enquanto. A gente tem exército suficiente pra circular isso aqui. Oh, crap. Ah... Ei... Ahm... Acho que eu não tenho nenhum outro exército perdido, porém. Acho que não mesmo. Ok. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou precisar encerrar esse episódio aqui. Muito tempo de gravação de novo, tá? Agradeço demais você que chegou até aqui. No próximo episódio, nós vamos tentar terminar essa guerra contra a Colômbia. E provavelmente travar uma guerra feroz aqui contra a Venezuela e contra o Paraguai. A Venezuela é o maior problema aqui nesse caso, né? Ela tem 32 regimentos. Ela também é uma nação que precisa de invasões navais e tudo mais. E eu serei obrigado a declarar guerra na Venezuela até o dia 23 de setembro, tá? Se até o dia 23 de setembro eu não conseguir derrubar a Colômbia, provavelmente eu terei mais ou menos o mesmo problema aqui na hora de derrubar a Venezuela, tá? Vários exércitos na minha borda e tudo mais, invasões navais complicadas, enfim. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixa aquele like pra dar aquele fortalecido na série. Compartilhe os vídeos aí nas redes sociais. Se você quiser deixar algum comentário do que nós deveríamos estar fazendo aqui na campanha, vai ser um prazer ter vocês comigo. Tudo bem? Meu nome é Waka, aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.